Durante os trabalhos de reforma no local, um prédio localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro da capital, acabou desabando neste domingo. Quem passou próxima à estrutura, que fica perto da Praça Costa Pereira, identificou no meio dos escombros um caminhão que também ficou destruído após ser atingido por vigas e restos das paredes. Os entulhos do local foram parar no meio da rua, por isso o trânsito ficou interditado para trabalhos de retirada. Na manhã de hoje, engenheiros e fiscais do Conselho Regional de Engenharia estiveram no local para averiguar a situação que, de acordo com o órgão, tem como objetivo verificar se há registros da construção, como projetos e anotações de responsabilidade técnica, e ainda se os serviços estavam sendo acompanhados por profissionais ou empresas legalmente habilitados e executados dentro das normas e da legislação vigente, inclusive as referentes à segurança do trabalho.